Me adequo, deco, crio o meu projeto, meço, cesso, trilho o meu próprio sucesso, cesso Rimo, gravo, me expresso, e se eu cair então levanto e vai de novo Me adequo, deco, crio o meu projeto, meço, cesso, trilho o meu próprio sucesso, cesso Rimo, gravo, me expresso, e se eu cair então levanto e vai de novo Tenho um plano de voo e boa rota de fuga, dois malucos, minha fé pra desviar na arquitetura Que mistura, vários pula, vai fratura, quem atura, louco fula, corre mula, quem rotula as viatura E quem atirou, não parou pra ver, rotulado, assaltante, roubo a brisa de você Em cada letra que escrevo, do rabisco um lampejo, igualdade por direito, eis o primeiro desejo Constantemente evoluindo, derrubo mais um muro, o processo é genuíno Caminho no deserto sem ajuda do divino, mas não ando sem fé, rap salvo tipo um hino Que toca o coração de quem crê, noção de escrever, nação tem que ver Que função é viver, com mais livros pra ler, se a cara é correr Desde 87 sigo pronto pro poder, bum, o sangue ferve, a alma inflama Morrem refugiados, casa branca, rio Obama Que se foda com a fama, não vou entrar na trama Que é em busca de paz, que ainda rola guerra santa, morô Vivendo desse lado, hoje nada é tão distante Notícias vem aos milhares, traduz é impactante Apenas um ser pensante, não vou precisar de tanque Preparou o capacete, rap munição traçante Eu me adequo, adequo, crio meu projeto Meço, cesso, trilho meu próprio sucesso Cesso, rimo, gravo, me expresso E se eu cair, então levanto e vai de novo Eu me adequo, adequo, crio meu projeto Meço, cesso, trilho meu próprio sucesso Cesso, rimo, gravo, me expresso E se eu cair, então levanto e vai de novo É madrugada, uns que apagam, uns que acendem Uns que tragam, outros pagam É uma praga, infelizmente, né? É uma saga, trilogia em The Oscar goes to Rei, Senado e Brasília vão tomar no cu E dessa dose, cavalares de trago, fumaça Minha carcaça, pé de maça, cabeça da massa Minha querência, o meu pago, o cão da desgraça E da demência, quando o Papa é mistura de raça Vossa Excelência, quando o Papa visita o que passa Nossa Excelência em julgamentos, erroneos, falácia Abstinência de pensantes, visão que trapassa São só errantes, deprimentes, carnízes da passa Não há questão mais importante que a vida, que a graça E eu não sigo essas paradas simplesmente Minha depo, depo, crio meu projeto Meço, cesso, trilho meu próprio sucesso Ccesso, rimo, gravo, me expresso E se eu cair, então levanto e vai de novo Minha depo, depo, crio meu projeto Meço, cesso, trilho meu próprio sucesso Cesso, rimo, gravo, me expresso E se eu cair, então levanto e vai de novo Eu me adequo